Fala rapaziada do canal Rapaziada, hoje estou aqui para mostrar um pouco para vocês do aeroporto regional de Itaperuna Itaperuna é uma cidade muito conhecida É a maior cidade do Noroeste Fluminense Rapaziada, logo ali na frente nós temos o Bar do Fabrício Mostra aí meu Ali é o Bar do Fabrício É um ponto que muitas pessoas visitam aqui Vem o aeroporto ali Eles comem ali Ali já tem Ali já tem alguns cavões Ali fica guardado alguns aviõezinhos É em Excel, alguns aviões experimentais Ali nós temos ali também Vou te comprar aqui E novidades em breve rapaziada Ali é a pista A pista é essa pista do aeroporto de Itaperuna Tem 1.200 metros de comprimento E de lá fora não tem o mesmo Mas na frente é a 24 Lá 06 Ali também tem a biruta Que todo aeroporto tem que ter E a pista rapaziada Que não é muito boa Ela tem capacidade para suportar aviões Até com 50 passageiros Mas como o aeroporto Ele é um regional Não é um aeroporto comercial Mas aqui Nós temos projetos Para criar um aeroporto comercial Mas por enquanto O prefeito não respondeu nada Rapaziada Espero que vocês deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal Eu sei que não é um vídeo Muito legal de se ver Mas espero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Já para dar aquela fortalecida No canal Tamo junto e valeu